Se você for no sistema convencional que taca veneno, não tem minhoca Você pode cavar lá que não tem minhoca Então em um mês, a gente plantando no sistema já tem minhoca Então em um mês, só de trabalhar o solo, já tem minhoca no sistema Então a minhoca vai estar trabalhando ali de forma gratuita pra gente Então o que você prefere? Pagar um trator pra poder arar o seu solo Ou ter a minhoca ali gratuitamente e faz dois serviços em um? Ela vai descompactar o solo, vai aerar o solo, ainda vai adubar o seu solo Olha que beleza, mas pra isso a gente tem que ter condições pra que a minhoca possa estar no nosso solo Se a gente tá cabenendo, não vai ter minhoca Não vai ter minhoca, nós precisamos trazer condições pra que a minhoca esteja no nosso sistema Pra que a minhoca possa estar ali e possa fazer o trabalho dela de forma harmônica, de forma equilibrada E isso ela vai fazer com o maior prazer, que é a função dela, é a missão dela Trabalhar o solo ali, trabalhar a matéria orgânica, adubar, trazer o humus pro sistema Fazer o processo de humificação do solo, tá bom? E isso de forma gratuita, tá? Então é isso que a gente vem trazendo Tá trazendo os elementos da natureza, a tecnologia mais eficiente pra dentro do nosso sistema Para que o nosso sistema possa ser um sistema mais equilibrado Para que nossas plantas possam produzir mais Para que possamos ter também um maior retorno econômico, tá? Que não adianta a gente ser só ambientalmente correto, socialmente correto Tem que ser economicamente também viável Tchau